Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje nós vamos falar desses cartões do Banco Inter, cartões do Banco Inter Gold, Platinum, Black e Business. Esses quatro cartões, o que tem a ver um com o outro? Quais são as vantagens e as desvantagens desses cartões? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bem gente, muito pedido que eu fizesse uma análise dos cartões do Banco Inter, dos quatro cartões. Mas eu não me lembro ter feito essa análise dos quatro cartões juntos, sempre eu falo do Black ou do Platinum ou do Gold, e do Business eu não me lembro ter falado juntamente com cartões de pessoa física. Então, vamos falar desses quatro cartões. O Business, o Gold, o Platinum e o Black do Banco Inter. Lembrando que o Black tem três versões, então vamos focar nessa jogada que o Inter tem dos cartões de crédito. Vamos lá. Vamos começar pelo cartão Business do Inter, tá certo? Vamos começar pelo PJ do Inter. O Inter tem dois modelos de cartões PJ, né? Na variante PJ MEI e na variante Business PJ, tá? Então, ele tem o Micro Business, tá? E o Micro Business MEI, tá? Micro Business e o Micro Business MEI, tá? Que é essa versão do cartão que você tá vendo aqui na mesa, tá bom? Bem, esse cartão a cada 10 reais vale um ponto, tá? Então, ele tem uma pontuação ruim perante ao mercado. Geralmente, o mercado, nessa variação de cartão, é a cada um dólar, é um ponto ou um ponto e meio, tá? Geralmente, é esse nos grandes bancos, bancos digitais. Geralmente, cooperativas, é assim que funciona, tá? Porém, existem cartões de grandes bancos também que não pontuam nada, tá? Por exemplo, Banco Brasil, Visa Infinity, Bradesco, Visa Infinity, Mastercard Black e Corporativo, não pontua, tá? Então, esses cartões voltados a grandes empresas, geralmente não pontuam, tá? E os que pontuam, pontuam ruim. 1, 1.3, 1.5, tá? Então, se nós levarmos em consideração que os cartões de grandes bancos, alguns não pontuam, o do Inter, 10 reais, vale um ponto. É como se fosse 1,5 dólar, tá? 1 ponto, tá? Mais ou menos seria isso pra você entender. 1,5 dólar, 1 ponto. O cartão tem aquela validade dos pontos, né? Conforme você tem seis meses de validade, porém, se você movimentar o cartão no mês, ganha mais um mês pela frente e assim sucessivamente, tá? O programa de pontos do PJ é o Loop, onde você transfere para o programa TudoAzul. Também é possível trocar por ingressos os pontos. Também é possível trocar por pontos no programa de fidelidade azul, né? Também é possível trocar os pontos por cashback. Trocar por dólar na conta global, a caute do Inter também, tá? Então, você tem essas possibilidades na conta PJ. A conta PJ não tem tarifa, o cartão é 100 anuidade e você pode ter um limite aí de até 70 mil reais no cartão do Banco Inter, tá? Ele não tem anuidade, então, acaba sendo interessante para você ter um cartão como esse, beleza? O cartão PJ do Inter, ele permite que você solicite até 10 cartões adicionais sem custo algum. Então, esse cartão eu posso solicitar com a função crédito ativa até 10 cartões adicionais totalmente gratuitos, tá? Então, acaba sendo uma quantidade de cartões levados aí para o cartão do Inter. E também, você pode trocar os pontos por acesso em sala VIP. Então, o cartão PJ permite também que você troque os pontos do loop por acesso em sala VIP do Inter, tá? Então, por exemplo, 3 mil pontos no loop do programa do Inter, você pode trocar por acesso à sala VIP do Inter em Guarulhos, Terminal 2 ou em Curitiba, tá? São as duas salas próprias do próprio Banco Inter, tá? Então, esse é o cartão PJ, tá certo? O spread é de 4% e o EF de 4,38. Esse é o cartão Mastercard Black Business do Banco Inter, tá certo? Bem, porém, seu cartão estándar internacional não tem acessos a grandes benefícios pela bandeira Mastercard Black, porque ele é um cartão básico, né? Um cartão estándar internacional, mas ele não carrega nenhuma variante gold, platinum, black da PJ, né? Apesar que eu acho que o Inter poderia lançar um cartão black na PJ para atrair um público melhor de clientes aí fidedigno ao Banco Inter, tá? Tá aí para vocês o cartão PJ. Vamos para o gold, então. O cartão gold do Inter, que é esse laranjinha que você está vendo na mesa aqui, esse cartão você pode abrir uma conta no Inter e você já é aprovado nele no débito ou no crédito, na múltipla função. Como o da PJ, ele também é débito e crédito ou só débito, caso eu não aprove o crédito. No gold é a mesma coisa. Se não aprovar crédito, você vai receber o cartão na modalidade débito. O cartão gold do Inter, a cada R$10,00, um ponto também. Então, o cartão corporativo e o gold, ele tem a mesma versão, R$10,00, um ponto. O gold na modalidade crédito, tá? Somente pontua no crédito os cartões do Inter. O gold também não tem unidade. Então, você abre uma conta, se for aprovado, e o cartão gold vai chegar na sua casa e você pode solicitar também cartões adicionais, tá? Então, você pode solicitar até quatro cartões adicionais de graça junto ao cartão do Inter. Dois pelo aplicativo e dois pela central, tá? O cartão não tem unidade, é a versão gold da bandeira Mastercard. Então, acaba treinando alguns benefícios pela bandeira Mastercard gold, tá? E a pontuação é a mesma do corporativo. R$10,00, um ponto, validade de seis meses. Pode prorrogar conforme você vai usando o cartão. Então, prorroga sempre um mês pra frente aí o cartão do Inter, tá? Você pode trocar pelos... Da mesma forma que eu falei da PJ, o gold é a mesma coisa. Programa de fidelidade loop, você pode transferir para a Azul Fidelidade ou também para os parceiros ali dentro do shopping do Inter, né? Que é cashback, câmbio em dólar na conta global. Você pode trocar por sala VIP, shows, ingressos, lá no aplicativo do Inter, super app do gold também, tá? O Platinum, a cada R$5,00, vale um ponto. Então, já mudou um pouco. A cada R$5,00 no Platinum, vale um ponto no loop. A mesma coisa, transfere para os parceiros e não tem anuidade também o cartão Platinum. Quatro cartões adicionais totalmente gratuito, tá? E todos os benefícios da bandeira Mastercard Platinum. O Platinum é mais voltado para viagens internacionais, né? Os benefícios deles de viagens é mais voltado ao Platinum. O gold, mais para o dia a dia, garantia estendida, proteções, seguros, né? O Platinum já tira, no caso, a garantia estendida e entra mais proteções de viagens, tá certo? Depois nós temos o cartão Black do Inter, aí tem três versões. O Black de campanhas, que são os clientes que tem ali, por exemplo, o Inter do Gourmet. Tem também o Inter Week, tivemos aí duas rodadas nos últimos anos que o Inter lançou. O Inter campanha, que eles fazem algumas campanhas para poder solicitar o cartão Black. O Inter também fatura quitada, entra como Inter campanha. Inter investidor, aqueles clientes que investem 100 mil reais no grupo de 20 pessoas, também entra como campanha. Inter financiamento imobiliário também entra por campanha. Então, são várias possibilidades de conseguir o cartão Black do Inter. Esse cartão Black do Inter, ele vem com seis acessos às salas VIP do Priority Pass. É o único cartão Black do Brasil com a modalidade Priority Pass para a bandeira Mastercard Black, tá? Então, somente o Banco Inter tem essa jogada de Priority Pass no Brasil para as salas VIP, tá? Ao cartão Black dele. São seis acessos ao Priority Pass e limitado acesso às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos. Não pode levar convidados com os acessos do Inter e também não pode repassar esses acessos para outras pessoas. Somente o titular tem acesso de usar o Priority Pass. Também pode usar esses acessos nas salas do Banco Inter, tá? Nas salas de Guarulhos, é Terminal 2 ou de Curitiba, tá? O spread dos cartões do Banco Inter é 4% e o IOF de 4,38. A pontuação do cartão Black Campanha é a cada R$ 2,50, vale um ponto. A validade é a mesma, seis meses, prorroga conforme você vai usando o cartão do Inter, tá certo? Então, esse é o Black do Inter sem anuidade também. Logo depois tem o Inter Investidor, que é aquele cliente chamado Inter Black. Ele investe R$ 250 mil a R$ 999.999. Ele tem aí o cartão sem anuidade para sempre, com até seis cartões adicionais grátis e também acessos ilimitados às salas do Priority Pass para o titular e para os adicionais. Ou seja, não pode levar nenhum convidado, mas você pode solicitar cartões adicionais e também cartões... Você pode solicitar cartões adicionais e o titular. Então, ou seja, titular e adicionais têm acessos ilimitados às salas do Priority Pass e acesso às salas da Mastercard Black 1 e 2 do aeroporto de Guarulhos, tá? Então, esse é o cartão Black do Inter, chamado Inter Black. Beleza? A pontuação dele é a mesma, R$ 2,50, vale um ponto e todos os benefícios que eu acabei de explicar através do Priority Pass. O Black Campanha são seis acessos ao Priority Pass e o Black Investidor, R$ 250 mil ou mais, ilimitado às salas do Priority Pass. O Black Win, ele é mais voltado para o Private, é a partir de um milhão de investimento, aí ele pontua R$ 2,00, um ponto, tá? R$ 2,00, um ponto, acesso ilimitado ao Priority Pass, o titular e os adicionais. O Spread do cartão Black Win é de 1% e o IOF de 4,38, tá? Então, o Inter acaba tendo uma jogada melhor para o Black Win, tá? Também ao Priority Pass e as salas da Mastercard Black. Esse é o cartão Black do Inter, as três versões. Todos esses cartões, né, com exceção do Black Win e o Black Investidor, os cartões Black Campanha, Gold Platinum e Corporativo, você também pode fazer investimentos a poupança mais e CDB mais limite, onde você pode aumentar o limite do cartão colocando investimentos nessas operações de CDB mais limite ou poupança mais limite. Aí você vai poder aumentar o limite do cartão Gold, Platinum, Black Campanha e também o Business do Inter Corporativo, tá? Então, é possível aumentar o limite ou transformar o cartão de débito em também cartão de crédito através do limite que você investiu nos fundos de investimento CDB e poupança, tá? Então, é mais uma outra oportunidade que você pode fazer para ganhar milhas com o Inter mesmo não tendo cartão de crédito. Mesmo com o nome sujo, você pode colocar investimentos lá e poder usar o cartão ao invés de usar no débito, não vai pontuar nada, você vai pontuar no crédito colocando o seu investimento. Então, ter investimento está parado, dá para fazer isso daí, tá bom? Bem, esses são os pontos positivos, sem contar a conta corrente, o shopping, todos os produtos que o Inter tem que são bons. Agora, o cartão, o que eu acho negativo, por exemplo, ao cartão Black do Inter Campanha, o Inter Investidor e o Inter Win, é o Inter não está enxergando ainda que o cliente, ele quer benefícios para levar convidados. Por exemplo, o Black Campanha, que seria o Black Inter do Gourmet e os demais, seis acessos somente para o titular, só que o titular já a gente leva a esposa e o filho. Então, o que eu vejo que o Inter poderia fazer é disponibilizar que esses seis cartões pudessem ser usados pelo cliente da forma que ele quiser, para ele, convidado, distribuir entre os adicionais. Então, seria interessante que o Inter fizesse isso. No Inter Investidor, aquele que coloca 250 mil reais, eu acho que também ele deveria ter ali o acesso limitado para o titular, para os adicionais, e pelo menos uns 10 acessos para convidados, que aí pelo menos não ficaria só preso a duas, titular e adicionais. E no Black acima de um milhão, ele deveria ter ali consigo o cartão Black, como ele tem, para o titular e adicionais, e ali pelo menos uns 20 convidados para ficar mais atrativo o cartão Black do Wynn. Por quê? O Wynn do Inter, ele é muito bom, só que o mercado está vindo com outra pegada. Tudo bem que o Black do Inter, esse Wynn, ele pontua a cada R$4,00 dois pontos, R$6,00 é três pontos, né? Mais ou menos, com o dólar nas alturas, a R$5,85, R$5,94, que os grandes bancos cobram, é como se fosse um dólar, três pontos para os cartões Black Supremo, né? O Inter, ele poderia fazer com que esse cartão do Wynn, ele tivesse uma pontuação fixa, né? Por exemplo, três pontos por dólar gasto, e como dos demais bancos, fazendo com que o cartão tivesse esse apelo da pontuação boa, para manter esse cara com investimento lá. E desse para ele uma possibilidade de levar convidados, que aí se tornaria mais top o cartão ainda, tá? Porque hoje, se você pegar os cartões de private, né? Que nem do Itaú, ele pontua quatro e pode levar 20 convidados, né? No lounge aqui. O Grafene do C6 Bank pode levar ilimitados acessos, né? O Bradesco, o corporativo, ele tem lá, por exemplo, o Aeterno, que pode levar 12 convidados. Se você pegar o corporativo do Banco Brasil, ele pode levar ilimitado acesso ao Dragon Pass no lounge aqui, né? Então, o que acontece? O BTG vai lançar um cartão Black agora, que com um milhão também terá acesso a 12 convidados, né? Então, acontece que os bancos estão se mexendo. E o Inter, ele precisa dar uma reação, ter uma reação a esses cartões no nível Black. Para o nível Platinum e Gold, ele não tem tanto atrativo, porque ele acaba sendo bem comum como os demais. O Platinum do Inter, a cada cinco reais um ponto, ele é superior a muitos cartões que levam pelo dólar. Por exemplo, o Bradesco Visa Signature, o Bradesco Mastercard Platinum pontua um ponto por dólar gasto. Ou seja, você tem que gastar um dólar, que está mais ou menos 5.8, 5.9, para pontuar um ponto. No Inter, não. Cinco reais vale um ponto. Então, o Inter é melhor que o Bradesco Mastercard Platinum, Mastercard e o Visa Signature, né? Então, quando o cartão pontua um ponto, o Inter acaba sendo interessante o Platinum, porque não tem anuidade, pontua melhor que o cartão que pontua por dólar, tá? Então, o Inter é legal. Só que o problema de fidelidade do Inter é só o azul. Então, muitas pessoas não viajam de azul, principalmente nas regiões onde azul não opera, né? Por exemplo, Ribeirão Preto não faz azul conexão para São Paulo direto. Tem que ir até Campinas, Campinas pegar um ônibus e ir para Congonhas, né? Então, acaba sendo um pouco inviável fazer uma operação de Ribeirão Preto para Campinas, Campinas com Congonhas, né? Você tem que esperar o ônibus, o tempo moroso, né? Então, acaba sendo chato uma viagem dessas. Então, eu acredito que muitas pessoas lá de Ribeirão Preto não fazem viagens com azul por esse motivo para São Paulo. Acaba pegando a Voipés, a Uagol, que vai para lá. E outras cidades é a mesma coisa, né? Então, o Inter é limitado a um programa que é azul. Só que o Inter dá a possibilidade de você transformar os pontos em cashback. E aí, com o cashback convertido, você pode comprar milhas daquele outro programa. Então, é interessante também essa jogada com o cartão Inter, tá? Sem contar o shopping que gera milhas comprando lá de Uber e tal. Interessante também para você ganhar no cashback com o Banco Inter. Então, está aí para vocês essa análise dos cartões Inter, a versão Business, né? Gold, Platinum, Black, Black e Black do Inter aí. E tem também as versões de time de futebol, né? Que é parceiros do Inter, tá? Que aí não vou falar nesse vídeo aqui. Mas, de antemão, o que eu vejo de pós positivo ao Inter é o que eu expliquei. E o que eu acho negativo é essas melhorias que eu acho que o Banco deveria fazer para com os seus cartões. No demais, eu acho que está super legal. Não tem anuidade nenhuma. É muito fácil conseguir os cartões do Inter, inclusive o Black pelo Inter do Gourmet. Pessoal, caso vocês queiram abrir uma conta no Inter, tem um link no canal. E caso queira solicitar o Inter do Gourmet, tem um link com desconto no canal também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos abraço, então. Sandro Rodrigues, um grande abraço. Fernando Lima, um grande abraço. Maria Tereza Rodrigues, um grande abraço. E Suelen Cristina, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.